Tivemos que parar de novo aqui, ficar de umidade E vamos ter que ir para outro campo Só por Deus Vai rolar É assim, ta sendo assim aqui no Kansas Começa, para, dá umidade Sei, começa, vão lá, faz testes Diz que ta bom, ta seco Aí já vem para outro E acaba que não dá em nada E vamos ter que mudar de novo Vamos lá de novo então Devagar aqui, quando ta aqui, virando a minha frente aqui Cuidado Vamos andar aqui, vamos Esse outro aqui, agora que a gente vai, ta uns 15km daqui Só para vocês terem uma ideia A andação que é isso Mas ficou Um perigo lá atrás, lá o poste Pegar no cano de descarga Mas eu vou mostrando aí o caminho Daqui a pouco eu vou mostrar aí Tem um confinamento ali no caminho Que a gente foi lá, foi de caminhonete Para Para Ver se lá ia dar certo E começou lá Tirou a amostra Diz que ta bom Foi com uma outra Foi com a 770 lá Tirou a amostra Diz que ta bom Agora a gente vai Indo para lá também Vamos ver o que vai dar Tem um confinamento ali, eu vou mostrar para vocês Pra quem gosta de nada E aí galera Aqui é o Pidyard que eles chamam aqui Os confinamentos Colocamos o feno aqui do outro lado E o gado Então aqui é Frio aqui Estrada apertada Nesses lugares Tem que ter cuidado Olha aí Olha aí Olha o gado Aqui no meio do nado É Só para a ação e volta Se tem lá quantas mil cabeças de gado Comporta o que vem nisso aqui Tem que ser bastante Olha aqui Olha aqui Tô jogando aqui Tô degordando Calaceio O chão que andamos hoje já com essa escureitadeira, esse corre-carola, tá vendo aquela senha aqui da entrada ali? É um perigo, ó. Deus me livre, pegar a rodinha lá e só um pedaço que boa, ó, aqui é uma acilagem, deve ser uma desmistura, pertene a ração, mistura tudo, né? Sempre lhe nessa água, tem que ter noção. Vou virar a estreia aqui, que tem um palanquinho aqui. E vamos nós. Todo vapor. Vamos arrumar o bancho aqui, galera. Último aí, ó. Tá longe ainda de onde a gente vai. A trono tava chamando rádio, a gente já tava chegando aqui nesse pídeo de arte. Ó, os palanquinhos amarelos ali, não sei se vai dar pra ver aí, ó. É um perigo medonho, ó. Concreto puro. Ó, é um de um lado, né? E o outro do outro aqui, ó. Vocês pegou aí, eu tô aí cuidando da estrada aqui. Mas é... Perigo. Uma bobeira que você dá, hein? Se tiver focado na estrada, acerta um trem desse aí e pronto, tá bom pro tudo. É dentro da plataforma tudo aí, pronto. Já viu, né? Mas é isso aí, ó. Só os campos esses aqui que tão sem plantar aí, ó, fica de repouso. Eles plantam no ano, alguns, e o outro ano fica de repouso, né? E no próximo, na próxima temporada, pra sua safra aí, esses daqui vão voltar, vão ser cultivados. Com certeza. Com... O outro, o outro lado ali não vai ser, né? Vai descansar aqueles lá da frente, lá que tão lá da frente, que tão plantado agora. Não descansar. É isso aí, ó. Mostrou um pouquinho da estrada aí. Vamos embora. Mas eu mostro mais um pouco lá, só pra gente começar a trabalhar lá, se conseguir filmar lá. Eu vou mostrar lá, próximo. Próximo campo lá. Tá legal, aqui que agora tem que virar a linha. Turma é perigo. Uhul! Vamos aí, ó. Antes de tudo, aquela correria, estrada de chão. Aqui, cordão. A gente já terminou um do outro lado, aqui, pra trás, aqui, ó. Agora começamos esse outro aqui. De jeito, é pequeno também, não é muito grande, não. Vai ser bem rápido. Mas até que rendeu, foi um dia. Apesar de toda aquela correria, estrada de chão, e... Troca, tenta nenhum, não dá, vai pro outro. Não dá, vai pro outro. Conseguimos ainda. Aqui o dia... Agora a gente vem, é... Nove, dez, nove, quinze, ainda tá... Tem claridade ainda. Solta as pontas, acho que é... Pelas nove da noite, por aí. Então, o dia é bem longo, né? Gente... Porque eu acho que aqui também a gente não vai conseguir ir até muito tarde, não. Porque a novidade tá subindo muito rápido. Mas é isso aí, ó. Aqui a gente tá andando mais, então andando quatro pontinhos. Olha, isso é simples. Isso aqui é a primeira passada, né? Ele tirou uma amostra aqui no meio, aqui. Beleza? Aí ele tá indo ali fazendo a borda. Eu tenho a minha primeira passada aqui. Também tô meio devagar ainda, porque... O homem tá de olho lá. A gente empurra mais um pouquinho. Pra andar, porque a máquina tá andando... Tranquilo, tá sobrando. Tem que manter, essas máquinas tem que manter ela cheia, né? Não forçar, mas... A gente já acabou de... De jantar. Hambúrguer. Pra variar. Hambúrguer no almoço, hambúrguer no jantar. É o que tem, né, galera? A comida aqui é... É coisa de louco, é assim. É a comida deles, né? Não é reclamar, né? Mas a gente não tá adaptado a isso, né? Eu mesmo, assim, já a minha... Eu tento tomar muito cuidado. Agora mesmo ali, eu comi um só, pequeno. E... O que você tem que pegar o seu carro para você, Jayden? E a garra. Ok, tá lá, no sul do sul do sul. É onde a Lúcia e eu vamos terminar. E é onde a coisa que precisamos ir ao baixo. Ou onde a Lúcia e eu vamos ter. Ok, tá lá, o Jorge tem. Perguntando aonde que vai posicionar a bazuca. A gente falou que é onde eu e ele vamos dar a volta. Porque a gente vai dar a volta a todo o campo aqui agora, né? E esperar lá na outra ponta. Lá na onde a gente começou. Mas então, falando da comida, né? Eu mesmo, eu tenho que tomar muito cuidado com a alimentação aqui, porque o meu estômago tá... Então é, não sei se é idade, se foi abuso demais na passada, mas... É... Ou se eu exagerar, comer muito, né? Lunch. E não me cuidar com frutas e... Tentar ter uma alimentação mais leve. Uma delas, bem mais leve. Meu amigo... Ah, meu estômago não responde bem não, hein? É complicado, então... Assim, pra mim, né? Pra gente que é acima dos 40, é... Tem gente que come até pedra e não dá nada, né? Mas eu já fui assim hoje. Não dá mais não, né? Então, muito cuidado. Aí o que eu mantenho? Eu mantenho sempre frutas. É... Sempre tento trazer frutas. É... E salada, salada. Quando eu tenho oportunidade, eu vou... Eu vou... Pesado na salada, assim. Eu vou na salada. Porque a salada, né? A salada, ela te enche, né? Dá aquela sensação de... Satisfeito, saciedade. Mas... É... Se não, eu sofro, viu? Com o estômago aqui, se eu não me cuidar. O ano passado, né? Quando eu cheguei, né? Eu... Cheguei, esses lanches, assim. Você olha, assim, você engorda o olho, né? Você fala, poxa... Que um trenzão, né, cara? Porque eu não tenho o costume de comer muito isso no Brasil. Mas, assim, é o que tem, né? Fala, hum... Você entra, entra com vontade, né? Ah, depois, cara. Mais uma, também. Se você não tiver problemas com... Com... Se tiver... Problema com... Com o estômago, assim, tipo... Fazer mal, você pode... O que que acontece? Pode ter certeza. Você vai engordar. Não, você precisa ir para o oeste e oeste, cara. Vai engordar um monte. Vamos lá. Mas, tá indo errado. A little stroke that's there. And then start going back and forth, east and low. Olha lá, ele tá falando pra ele ir e voltar pro... 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 Pro oeste aqui. Vim pro oeste. Voltar pro oeste, que é pra trás, ali. Então, é pra ir e voltar, ir e voltar. Então, ele tava fazendo assim, ó. Indo pro norte e sul. Ele quer que ele venha pra cá. Porque aqui é maior, né? O tiro é mais longo. Então, rende mais. Vou fazer o virador aqui pra vocês. Mas, cuidado pra não comer o milho lá do homem, né? Comer o milho do homem. Aí, vamos lá. Outra. Deus me livre se cortar um. Ó, uma coisa, gente. A gente não pode também pisar na terra dos outros ali, ó. De jeito nenhum, viu? Vamos arrumar o GPS aqui. Voltar aqui pra... Pra outra... Outro tiro. E... Vamos lá. Eu tô rodando aqui bem baixinho, porque... É... Aqui é... É... O trigo tá baixo. E ele quer que corte a marcha, entendeu? O homem quer que corte a marcha. Então... A gente tá cortando assim... I'm gonna switch passes, but... This... This combine's degraded. I can't harvest these weeds. So, when you get up here... You harvest by the corn. Ok. Olha aí, galera. O que ele falou pra mim, ó. Na hora que eu chegar lá... Na hora que eu chegar lá onde ele parou ali agora, ó... A máquina dele não tá aceitando cortar o... A massa verde lá. Na hora que quando eu chegar lá... É pra mim fazer a borda. Aí eu vou pular pra borda ali, ó. Onde que tava indo ali, ele parou lá. Vocês vão ver lá. É por isso que é importante, né... Assim... Muito certo com a compreensão no inglês, né... Numa dessa daí... Se eu... Eu não entendo... O que que eu posso fazer? Eu posso pegar... Eu podia pegar e pular pra cá. Falar... Ele não quer ali, não vou lá também não, né... Eu vou cair fora. E ia pular... Pro lado de cá, ó. Pro lado direito dele ali. Mas não é... Quando eu chegar ali onde ele cortou ali, ó... Ali na frente vocês vão ver ali já. Eu vou pular... Pro pra massa verde lá. Porque a dele não tá boa, né... Largou a bucha pra mim. Mas não tem importância. Né... Vambora. É... Devagarzinho... Não vou forçar pra não embuchar o picador lá atrás. Porque essa massa verde aí pra embuchar o picador é fácil. Mas é... Isso aí, ó. O inglês é importante por isso. Porque se você não entende... Você fica perdido, cara. E eles não gostam de tá... Né... Falando muitas vezes. Não é que eu gosto, né... E o rapaz aqui... Tem muita paciência aí, não. É moleque novo. Né... Mas assim... O patrão também é um homem de idade. É porque é complicado, né... É você ficar falando, falando com a pessoa e o negócio não tá aí... É duro, ó lá, ó. Tá vendo? Eu vou pular pra lá, ó. Vou pular lá no canto lá. Vou levar tudo... Nessa beirada que ele largou aqui, ó. Vou tentar levar tudo de uma vez aqui. Não sei se eu vou conseguir, não. Né... Ó... Vou entrar aqui nessa tsaça aqui. Vou entrar aqui. Vou diminuir a velocidade mais ainda do que eu tô aqui. Porque aqui é só coisa verde. Né... Eu não quero... Utopir o meu... Não quero ter que descer lá, limpar, não. É... O picador. Mas olha aí, ó. Assim é bem verde. 2.3. De boa. Eu fico de olho ali, ó. O contenciômetro. Não sei se vocês vão conseguir ver. Se o contenciômetro subir lá e não baixar... Eu não consegui visualizar nada lá atrás. Tá difícil de eu ver se tá saindo alguma... Alguma coisa lá. É porque é massa verde, você não tem. Mas tá saindo sim. Ó lá, o contenciômetro baixou. Diminuí aqui, segurei. Quer dizer o quê? Que não... Que a máquina não tá carregando. Não tá entupida, né? Lá... Tá jogando pra fora. Eu... Eu não sou... Ninguém. É... Isso aqui é a minha. É o que eu tenho... Eu trabalho... Que eu descobri aqui trabalhando. Assim. Quando eu não vejo nada lá, eu observo ali. É que agora não tá aparecendo bem aí. Mas se eu parar aqui, ó. Essa primeira barra aqui, ó. Se eu parar... Quer ver? Olha lá. Ela tá lá... Eu vou parar. Se ela não baixar... Olha. Ó. Tá vendo? Tá baixando, baixando. Baixou. Tá limpo. Olha lá. Baixou. Olha lá pra vocês verem. Baixou. Vambora. Vamos pra frente. Antes que alguém pergunte por que que eu parei. Aí, ó. Eu... É assim que eu olho. Quando eu não consigo visualizar nada no retrovisor que tá saindo... Você tá saindo pare lá atrás. Você tá... Eu vou ali. Eu vou por ali. Eu me baseio ali. Se eu dou uma paradinha, eu diminuir a processão... Eu diminuir. Porque, consequentemente, a carga na máquina vai diminuir, né? Aí, a carga na máquina diminuiu. E ali, não abaixou. A máquina ainda tá forçando. É porque lá já era. Tá entupindo. E se você não ver... Ela vai vir, entupindo. Vai chegar aqui, ó. Na garganta do trem aí. Aí, meu amigo. Aí, prepare-se, né? Pra descer lá. Entrar de unha. Abrir essas tampas todas aí. Entrar de unha aí. E limpar esse trem. Porque é... Não é... Brincadeira, não. Mas... É assim. Eu... Eu... Eu tô aprendendo isso aqui por conta, assim, né? Ninguém me ensinou. Eu tô... Eu não fiz curso de coletadeira. Não tem nada, gente. Nada. Eu... Vim um ano pra cá. Ano passado pra cá, cru. Né? Cheguei aqui. Pelo meu nível de ingresso é um pouco... Se tem um nível razoável. Me colocaram aqui. Né? Na coletadeira. Né? E... Assim... É... Sinal só o básico, né? A... Os... As manhas mesmo, né? O pulo do gato. Muita coisa eu tô... Eu tô descobrindo do dia a dia, entendeu? O Fernando ali, ó. Entende muito mais do que eu. Tô aprendendo muita coisinha com ele. De coletadeira. Né? Eu não. O outro brasileiro que tem aqui. Eu... Eu... Eu assim... Tudo que eu tô... Eu tô aprendendo, assim, me virar. No GPS aqui mesmo. Eu... Eu aprendi... É... O... O... O rapaz tá ali na frente com a 770 ali. Tá fazendo a borda aí. Que me deu umas... Né? Deu um... Um direcionamento. Mas assim, muito rápido, né? Eu cheguei aqui o ano passado. Eu cheguei na... Não pega, entendeu? Eu cheguei no trem quente, já. Não tive tempo de... Nem de conhecer a máquina antes, entendeu? Já cheguei, já fui pra cima e... Andei, eu acho que umas três horas com ele aqui dentro. Ele já desceu. Eu falei, ó. É sua, né? Deixou eu... Pilotar um pouco. E assim, me ensinou mais a parte de... Porque o trigo aqui não tem sensor na plataforma. É aqui, ó. Abaixo, pra cima, no dedão. E eu... Engarrei. Viu que eu tive um controle aqui. E ele falou, ó. Vai assim, beleza. Aí tudo que aconteceu, eu não sabia nem da reverso. Mas... Você vai aprendendo. Dia a dia você aprende. Aqui é o país de oportunidade, gente. É a oportunidade. Mesma coisa com a carreta. Não sabia nadar. Não sei quase nada ainda. Estou aprendendo, né? Mas já tem habilitação aqui. E colocaram no passado. Não, você vai dirigir. Você tem que aprender. E graças a Deus consegui tirar lá. Apanho ainda desse câmbio pra conseguir... É... Fazer as trocas de marchas. Meu Deus. Esse Fuller aí, ó. É de... Se eu não me engano, no Brasil é o cargo que é assim, né? Tem esse... Alguns cargos lá. O que tem o Ford Cargo. O que tem esse... Essa transmissão aí. Esse câmbio aí. Esse Fuller. É essa caixa aí. Deus me livre. Mas está aprendendo. Graças a Deus. É um pouquinho a pouquinho. Dia a dia. Devagar. E a gente vai, galera. É assim. Então, tá aí, ó. Falei até... O vídeo aí já está indo pra 15 minutos, né? É... Olha aí, rapaz. Que coisa. Tem que cortar isso aqui. Nariz de palhaço. Era um cookie que eu comia ali, ó. Ficou o nariz da manzul, pô. Que que é isso? Olha, ali tem atolador, ó. Ele deu a volta lá na frente. Olha lá, galera, ó. Olha ali, o atolador, ó. Olha ali, tá molhado, ó. Ele deu a volta, ó. Foi pra cá. Olha lá. E parece que está patinando lá já, ó. Está esperto ali também, que eu tenho que desviar disso aí. Mas beleza, galera. Fica aí. Se inscreve aí no canal. E eu vou... Assim, um pouquinho que eu sei eu vou passando. Que eu vou aprendendo. As dicas, tudo aí. E o segredo desse país aqui é vontade. Não ter preguiça. Abraçar. Valorizar a oportunidade. E... Deus. Deus na frente. Todo momento. Olha aqui o pôr do sol aqui. Final de tarde linda aí. Olha só. Então, é Deus. É Deus. Você tem Deus. Você faz a coisa certa, né? Ninguém é perfeito, né? Fala assim, mas ninguém é perfeito, né? A gente erra e erra muito. Mas você procure. Busca fazer o certo. Vem, chega aqui. Consegue chegar aqui. Se você quer, você vem. Você vai atrás, corre e consegue. E faz as coisas certas aqui. As coisas só acontecem. Graças a Deus. Bom final de... De vídeo aí, né? Só pra ditar. Beleza, galera. Vou virar aqui. Falou. Desviar essa água aqui. Ah, velho. Eu vou... Vou cair fora da água aqui. Mas é... Não vou ficar nessa água aí não. Você é louco. Beleza, galera. Falou. Fui. Um abraço. Até o próximo. Tchau.